Mais de 1.400 pessoas desapareceram no estado entre janeiro e março de 2021. A Assembleia instala CPI para investigar crescimento da dívida pública do Rio. E moradias de aluguel social podem ter isenção de taxa de incêndio. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Mais de 1.400 pessoas desapareceram no Rio de Janeiro só nos três primeiros meses do ano. A informação do Instituto de Segurança Pública foi divulgada em audiência da Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas da Lerge. A Comissão de Pessoas Desaparecidas é presidida pelo deputado Daniel Librelon e tem como relator o deputado Wellington José. Foi a terceira reunião sobre o tema. Nas outras duas anteriores, a comissão ouviu a polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Disque Denúncia e outras entidades. O objetivo das audiências é discutir e encontrar soluções para os casos de desaparecimento no estado. Na reunião de hoje, estiveram presentes as mães de filhos e filhas que não voltaram mais para casa. Os relatos das mães que vivem o drama ainda são carregados de muita emoção. Mas uma mãe que tem um filho desaparecido, ela morre todo dia um pouco. Todo dia essa mãe morre um pouco. Dia e noite, eu e meu marido, com cartazes, a procuradeira. Até hoje. E na esperança de encontrar com vida, né? É o que a gente tem, esperança e fé. É só isso. Toda noite que não chega nenhuma notícia, eu enterro a Priscila. Eu vou com aquele sentimento, com aquela dor de enterro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março desse ano, 1.416 pessoas desapareceram no estado do Rio. A maioria dos casos, na zona oeste da capital e cidades da Baixada Fluminense. Nós iremos conseguir tirar do papel o que de fato tem acontecido no nosso estado. Então, o nosso intuito hoje, através dessa terceira reunião, foi ouvir justamente as mães no que nós conseguimos avançar das nossas primeiras reuniões e até também resultados da CPI, que foi o avanço do Alerta Pri e também da aprovação desse relatório que vai estar apontando, tanto nas secretarias, nos órgãos envolventes, nesse tema tão delicado. Então, nós queremos, através desta comissão, fazer não só diminuir, mas trazer políticas públicas eficazes. Foi instalada na Alerja a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o crescimento da dívida pública do Rio de Janeiro. Proposta pelo presidente da Alerja, o deputado André Siciliano, a CPI será presidida pelo deputado Luiz Paulo e terá a deputada Marta Rocha na vice-presidência. A estimativa da Secretaria de Fazenda do Estado é que a dívida do Rio esteja em torno de 184 bilhões de reais, sendo o governo federal o maior credor, com 77% deste valor. Mas os parlamentares desconfiam que este número esteja inflado. Eu acho que esse processo de renegociação da dívida, ao longo dos anos, foi muito pouco transparente. E tudo que tem pouca transparência gera muitas desconfianças. Segundo, que já aconteceram algumas auditorias, não na dívida com todos, em tópicos da dívida, feita pelo Tribunal de Contas, que constata algumas dúvidas. Tem um trabalho da Auditoria de Cidadã que afirma que a dívida está acima dos valores possíveis. Os deputados vão se reunir na próxima terça-feira, às 10 da manhã, para a escolha do relator e para avaliar uma lista de pessoas que devem ser ouvidas pela comissão. O presidente da CPI sugeriu que o Tribunal de Contas do Estado indique um auditor para acompanhar os trabalhos da comissão. Também devem integrar o grupo representantes da assessoria fiscal da Alerj. O Tribunal de Contas, porque já tem algumas auditorias pontuais, a gente não quer só um auditor. Que é o auditor que trabalha com o serviço da dívida, exatamente para trazer essa experiência. Porque analisar a dívida não é algo muito simples, não. E tem muitas sutilezas para você calcular juros simples, juros compostos, para você botar a cláusula, o que amortiza antes, o que amortiza depois. Enfim, é uma engenharia financeira bastante profunda. A Comissão de Constituição e Justiça analisou nesta quarta-feira 55 projetos de lei, entre eles o da deputada Alana Passos, que garante o direito de pessoas com deficiência visual de obterem documentos emitidos em braile. O texto recebeu parecer favorável da CCJ. Dois projetos de lei em especial foram debatidos pelos membros da comissão. A proposta do deputado Marcelo Cabelireiro cria o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas. Já a deputada Zeidã quer alterar a lei sobre a isenção do pagamento de tarifa nos serviços de transporte intermunicipais de passageiros. As matérias receberam parecer pela constitucionalidade. O presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, explicou os dois projetos. Primeiro, o projeto que a gente apelidou aqui o cordão de girassol é uma manifestação do deputado Marcelo Cabelireiro no sentido de dar uma identificação específica para a pessoa com deficiência, que é apenas um símbolo, é um cordãozinho de fato, um adereço que pode ser usado para pessoas com deficiências ocultas. E que ali pela identificação a pessoa pode, uma vez identificando ou a criança ou o adolescente, tanto o atendente público ou o cidadão comum, possa uma vez interpretando esse cordão de girassol, faça um atendimento cuidadoso e específico para a pessoa com deficiência. O outro projeto de lei que trata sobre isenção é incluir algumas doenças, doenças que são doenças que precisam de tratamento continuado e neste sentido também deveriam ser atendidas com a medida dando a isenção. A gente quer ampliar o quadro de pessoas que tenham necessidade de tratamento contínuo, sejam atendidas uma vez que se enquadram na lei federal de isenção. Os parlamentares analisaram proposta que isenta da taxa de incêndio as moradias destinadas ao aluguel social em municípios que decretaram estado de calamidade pública nos quatro primeiros meses desse ano por causa das fortes chuvas. As habitações devem estar registradas nos órgãos competentes para receber o benefício. O deputado Marcos Vinícius, autor da proposta, destacou os prejuízos sofridos pelos moradores da cidade de Petrópolis. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A população já é muito machucada depois da tragédia. E qualquer economia que o petropolitano, principalmente aquele que está pagando o aluguel social, puder fazer hoje é importante. São muitos petropolitanos precisando do aluguel social e precisando dessa ajuda no momento. Também discutido o projeto do deputado André Correia, que autoriza o pagamento parcelado da taxa da primeira habilitação no Detran. A legislação já permitiu parcelamento e pagamento em cartões de crédito e débito, de multas e outras dívidas relativas ao veículo. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Empresas privadas instaladas no estado do Rio podem ser obrigadas a contratar funcionários habilitados em linguagem brasileira de sinais. Estão incluídas na proposta empresas com mais de 100 trabalhadores, sendo que 2% devem ser habilitados em libras. A proposta do deputado Valdeci da Saúde foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã.